Quer ir embora? Demorou. Pode ir. É? Um, dois, três, vaza. Todo mundo, em dois minutos, tem que parar de fazer tudo e todo mundo na frente tem que ter a mise en place que precisa. Estou falando? Desculpa, desculpa. Não, mas não desculpa nada. Na cozinha, ou fala um ou fala o outro, porque senão não fala ninguém. E ninguém escuta nada. Desculpa. E eu te falei para não fazer a tuil e você fez a tuil. E vai ficar pronto. Então, o dia que você comanda um restaurante, você deixa que as pessoas que estão embaixo de você te desafiem e façam o que elas querem? Ou você precisa ter uma ordem porque você precisa ter um controle? Mas sim, meu... E se alguém está te falando para não fazer a tuil e teu cozinheiro faz igual, você acha o máximo? Ok, perfeito. Já entendi. Fabio, faltam 20 minutos que você está pondo no vácuo, cordeiro. Você já pensou, chefe? Hã? Já pensou? Já pensou no quê? Que difícil. Você está todo irônico hoje, hein? Chefe... Estou falando com você, você está me tirando por quê? Chefe, eu estou sem tempo, só um segundo. Então fala direito. Siga, chefe. Estou aqui para questionar. Estou para ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Está vendo, chefe? É. Problema seu. Se vira. Quer ser folgado, vai aguentar. Folgado, é? É, é. Fábio, fica quieto, Fábio. Chega. Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Está aqui para prender. É um pelinho de alguma coisa, né? É, ele parece um tecido. Pode ser um tecido, pode ser um cabelo. Presta atenção. Sim, chefe. Sim, chefe. Eu não quero mais ver um cabelo. Um bicho. Só falta um parafuso. O próximo vai direito para a prova de eliminação. Eu paro o serviço. Estou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, chefe. Prenda de incompetentes. Se você escolhe ir trabalhar com uma colega e não comigo, levanta o telefone e avisa. Avisa. Porque eu abri uma vaga na minha cozinha para você, com as mesmas condições dos meus cozinheiros, porque não tem porque você ter estrelinhas, brilhos, e champanhe quando você entra. Mas, pelo menos, elegantemente, levanta o telefone e fala não vou trabalhar com você. Não, chefe. Obrigada. Desculpa. Eu fiquei com vergonha de dizer para a senhora a verdade. Desculpa. Desculpa mesmo. Peguei. Obrigada, já comi. Está uma delícia. Que palhaçada. A Nayane entra. Eles vão gostar do prato dela, você vai ver. E aí? Acredita nas minhas teorias. Você vai ver o papel. Caroline, você está à vontade aqui hoje? Ahn... Não, na verdade, eu não queria vir para arrepescar. Não queria vir? Não. Está embora? Demorou. Pode ir? É? Um, dois, três, vaza. Sério? 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 É? Está largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui faz... Está tirando? Eu estou olhando para eles. Eu estou olhando para eles. Que a cada comentário ou avaliação que a gente faz, se vire a cabeça para o Mezanino e derriçada. Acho uma pequena falta de respeito. Vocês fizeram um comentário que eu olhei ali porque a gente ia saber... Caroline, você é divertida, bacana, sorridente, simpática. Obrigada. A busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro, porque o papel dos chefes é criticar o que vocês fazem, não deve transformar você em uma pessoa que você não é. Se você quer ir embora, por favor. Sim. Eu vou continuar. Você vai ficar aí? Vou. Bom. Bem? Sim. É um compromisso? É. Beleza. Sim. Nossa, que feia. Estão de cara, gente. Quando é falta de respeito, é falta de respeito. É isso aí.